Salve, salve, amizade linda! E aí, tá tudo joinha com você? Olha aqui, Claudinha, passando hoje pelo canal. Pessoal, aqui tá um friozinho, tão gostoso. E aí, me conta, como que tá aí na sua cidade? Então, pessoal, hoje a receita é... um bolo de aipim com coco. Ele é sem glúten, sem leite, mas um sabor maravilhoso. Ó, convido você a ficar até o final do vídeo e acompanhar aqui o passo a passo dessa receita. Olha, receita imperdível, ok? E aí, vai ficar junto comigo? Então vem, 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 vem comigo! Porque hoje vai ter bolo, bolo muito gostoso. Adoro! Em primeiro lugar, pré-aqueça o seu forno em 200 graus. Aí você vai pegar uma forma, eu escolhi essa aqui. Ela tem 25 centímetros de diâmetro por 7 centímetros de profundidade. Aí eu untei com óleo e polvilhei um pouquinho de farinha de arroz e reserva a forma. Agora aqui, em um liquidificador, aí eu vou colocar 3 ou 4 ovos, aqui foi 4, 4 ovos inteiros. 125 ml de óleo, óleo vegetal, da sua preferência. Quem não quiser usar o óleo, você pode usar margarina ou qualquer outro tipo aí de gordura, tá? Depende aí do... da sua dieta aí, o que você pode. Aqui, ó, eu vou colocar 2 xícaras de 250 ml de aipim, mandioca, macaxeira. Ó, 2 xícaras. Ela tá crua, tá? 200 ml de leite de coco. Ó, 200 ml de leite de coco. O meu aqui tá bem concentrado. Acho que é por causa do frio, né? Vamos lá. Se você não tiver o leite de coco, você pode colocar um leite aí vegetal da sua preferência, tá? Mas o leite de coco vai dar um saborzinho todo especial aqui nesse bolo. E uma cremosidade. Foi. Agora eu vou liquidificar, eu vou usar a opção pulsar, por mais ou menos aqui uns 2 minutos. Vamos lá, fazer um pouco de barulho. Ó, aqui já bati. Aí eu vou adicionar 1 xícara de 250 ml de açúcar demerara. Aí eu vou adicionar 50 gramas de coco ralado. Aí eu vou bater mais um pouco. Mais um minutinho. Ó, pessoal. Agora eu vou usar meia xícara. Olha a diferença, ó. Esse é uma xícara que é meia. Ó, é menorzinho, ó. Meia xícara de farinha de arroz, mais duas colheres de sopa de amido de milho. Aí eu misturei aqui, ó. E agora eu vou despejar aqui. Tem gente que faz esse bolo e não coloca farinha nenhuma, tá? Mas esse aqui é a moda Claudinha. Então, por isso que eu tô colocando. Aí agora eu vou bater por mais dois minutos. Olha, vocês viram? Eu acrescentei uma colher de sopa de fermento em pó royal, aquele fermento químico de bolo. Ó, que massa bonita, ó. Aí eu vou levar ele pra assar, forno pré-aquecido de 200 graus. Aí até ele dourar. Aí depois eu digo aí quanto tempo ficou. E partiu o forno. E eu já volto com ele pronto. Olha isso. Olha como ficou bonito. Nosso bolo de aipim. Tá quentinho ainda, mas eu vou cortar assim mesmo. Ó, super fofinho. Ó, ele ficou, é... Ele ficou assando por 55 minutos. Aí eu fiz assim, ó. Peguei, espetei aqui com o garfinho. Ó, viu que sai limpinho? Tá pronto. Aí depois eu deixei mais 5 minutos naquela parte pra dourar no grill ali do forno. Aí ficou assim, desse jeitinho aqui, ó. E aí vamos provar junto comigo? Olha só. Ó. Muito bom, pessoal. Ai, esse aroma! Olha, sente cheirinho, sente cheirinho, sente cheirinho. E agora o melhor momento, a degustação. Ó, bem de pertinho pra vocês verem, ó. A textura da massa. Ó, é um bolo super fofo. Não é aquele bolo de aipim que fica parecendo um pudim, tá? Esse aqui, ele é mais fofinho. Por isso que eu preferi colocar um pouquinho da farinha de arroz e o amido de melho. Que aí não fica com aquela cara de pudim, né? Ó. Vamos lá? Vamos provar aqui? E aí? Quer um pouquinho? Quer viãozinho? Ó, tá quente, ó. Vou assopar pra você não queimar sua boquinha. Vamos lá. Aviãozinho. Vai, 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 minha boquinha. Bom, né? Ó. Hum. Hum. Nossa, é surpreendente, viu? Tem a textura, assim, macia. Hum. O sabor, assim, você sente um pouquinho do sabor da... Ai, do aipim. E junto com o coco. Ai, pessoal, olha. Façam essa receita. Pois ela ficou divina. Ó. Mais um pedacinho aqui em cima, ó. Ficou, assim, uma... Aquela crostinha, assim, ó. Bem douradinha. Hum. 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 Não tá aquele bolo melado. Ele ficou, assim, um doce na medida. Ai, pessoal. Vai um cafezinho aí? Vai. Ó, combina super bem com o cafezinho. Hum. Eu amo tudo isso. Hum. 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 Mais uma vez, ó. Viram só? E aí, ó. Ó o cheirinho. 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 Ai. Irresistível, né? E aí, o que eu digo pra esse bolo de aipim? Delícia! Super, hiper, mega. Delícia! Delícia! Recomendo. Façam que garanto que vocês vão amar. Porque isso aqui, ó, tá bom demais. Nossa. Olha, mais um bolo aí top para o canal. Então, hoje a Claudinha vai ficando por aqui. Ó, se você gostou, deixe seu like, o seu comentário. Compartilhe nas redes sociais. E se você tá chegando hoje aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal e vir fazer parte aqui das amizades lindas. E também, ative o sininho para você receber todos os vídeos novos aqui desse canal. Combinado assim? Então, pessoal, um beijo. Um lindo final de semana a todos nós, né? E fiquem todos com Deus. E gratidão sempre. Tamo junto! Claudinha e você, sempre juntos, naquela mesma sintonia. Bye! Bye! Ó, mais um pouquinho do bolo, ó. Mais um pouquinho. Vou tentar você, para você fazer essa receita. Olha, sente o cheirinho. Sente, 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 sente. Olha, olha que delícia!